Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta. E hoje eu trago pra vocês um modelo diferente de máscara que eu encontrei, que eu acho que pode ajudar muito as pessoas. Tem muita gente que não tá se adaptando à máscara, ou que a máscara fica muito aberta na lateral, ou que a máscara não tá ficando fechadinha aqui no queixo. Então esse foi um molde super anatômico, que ela faz o desenho do queixo, então ela fica quadradinha aqui na parte de baixo, ela faz o contorno do nariz, ela fica bem justinha no rosto, fazendo com que não entre mesmo, tem espaço, né? Pra poder entrar nenhum vírus, nada que possa contaminar a pessoa. O molde, ele é simples, tá? Ele não é difícil. Eu chamo esse molde, vou colocar pra vocês outros moldes de máscara nessa frente. Todos os moldes vão estar disponibilizados pra vocês no link que eu vou deixar aqui na descrição. Esse molde vai estar em PDF, tá? Então é só você imprimir, já vai sair no tamanho real pra você cortar e fazer. Eu desenvolvi quatro tamanhos de máscara, então você tem P, M, G e GG. Elas já vão anotadas nela também. Qual é o tamanho do elástico que você vai precisar pra cada tamanho de máscara. Eu desenvolvi esses quatro tamanhos, por quê? Porque primeiro, tem o infantil, inclusive eu tenho uma pronta aqui, vocês vão ver takes aí dela no rosto da minha filha, tá? Crianças, não tem jeito, tem que ser um tamanho menor, então eu tenho o tamanho P. Minha filha tem sete anos, cobre perfeitamente o rosto dela, ou até um pouquinho menor, uma criança um pouquinho menor também dá pra utilizar ela tranquilamente. Tem o tamanho M, que é o apropriado pro meu rosto, que eu vou colocar agora pra vocês verificarem como que ela fica. Então você vê que ela fecha completamente aqui no queixo, tá vendo? Ó, vou virar de lado pra vocês, acho que tá dando pra ver, né? Ela fecha aqui no queixo, tá vendo? Olha, fazendo com que ele tenha total vedação, ela não fica larga na lateral, olha, ela fecha completamente na lateral e ela faz o desenho do rosto. Então praticamente ela segue a anatomia do rosto, tá? Fica super bacana. E ela fica bonita, né gente? De certa forma. Pra quem usa óculos não tem jeito, né? Dá aquela embaçadinha, mas eu só uso óculos pra costurar, pra ler, então tá tudo feito, tá? E tem uma G, pro meu marido, por exemplo, é o tamanho G que ele utiliza, que é essa daqui. Pra mim ela vai ficar larga, tá vendo? Porque ela não é o tamanho apropriado pro meu rosto, por isso que eu desenvolvi outros tamanhos, né? Então quem tem um rosto mais gordinho, um rosto mais masculino, tem que ser o tamanho maior. E tem a GG, pra quem for gordinho, tiver bochechão e tudo mais, precisa de um tamanho apropriado. Tendo os quatro tamanhos, é fácil, você faz uma de cada tamanho, verifica aí no tamanho da sua casa, se você quiser fazer pra vender, pra oferecer tamanhos sortidos, então eu achei uma boa proposta. Eu não vou me estender muito não. Essas massas são feitas de tricoline, tá? Foi o melhor tecido que eu encontrei pra poder fazer as máscaras. Pode ser lisa, pode ser estampada, elástico normal. Vocês vão ver no vídeo que o meu elástico aqui, ele era maior, mas é um elástico que você pode cortar ele, pra poder deixar ele um pouquinho mais fino. Então dá pra fazer. Não tem elástico, não há problema nenhum. Você faz duas fitinhas de cetim preso na lateral, que você vai amarrar atrás da cabeça. Porque elástico também tá em falta, então não tem problema. Bota duas fitinhas pra amarrar atrás da cabeça. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não é por volta de elástico que você vai deixar de fazer essa máscara. Mas se você é novo aqui no canal, o prazer é o meu nome é Débora Vasconcelos. Você tá no canal do Família Dia, onde a gente ensina de tudo pra vocês. É o marido, os filhos, todo mundo gravando, trazendo tutoriais pra vocês se reproduzirem aí na tua casa, tá bom? Então, ó, quer ficar por dentro, o que passa aqui? Já se inscreve aqui no canal, apertando aqui no botãozinho vermelho de se inscrever-se. Deixa um curtir, isso ajuda muito, mas muito mesmo a divulgação dos vídeos. É esse joinha que faz com que nossos vídeos tenham uma proporção melhor aqui no canal, e que é o nosso canal, a gente continua trazendo muito conteúdo pra vocês. Então me ajuda, clica no curtir, deixa um comentário. Se você quer tutorial de alguma coisa, quer um modelo de máscara diferente, me deixa também nos comentários. Se tiver dúvida, deixa aqui, eu reservo aquele tempinho especial pra responder a sua dúvida, tá bom? Vou mostrar pra vocês uns takezinhos dela agora no rosto da Sofia e no rosto do Cauã também, pra vocês verem, acho que também no rosto do meu marido, pra vocês verem os diferentes tamanhos de máscara e como fica no rosto de cada um. E logo em seguida a gente vai pra máquina ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer a montagem dela. Ó, gente, aqui na Sofia, ela tá usando o tamanho P, a Sofia tem 7 anos, e olha como ela fica certinha no rosto dela, tá vendo? Também fecha completamente, então o tamanho P, perfeito pra crianças. Ó, fechou direitinho aqui no queixo, não deixou abertura, então ela fica bem bacaninha também. Gostou da máscara, filho? Então tá bom. Essa máscara é o tamanho M, tá no meu filho de 14 anos, você vê que ela serviu certinho, ficou bem certinha aqui no queixo, no nariz, tá vendo? Não tem abertura lateral, olha, ela realmente protege e veda bem. Então vamos lá, esse daqui é o molde, eu vou sobrepor ele numa camada dupla de tecido, tá? Que serão dois tecidos na máscara. Fixo o molde em cima do tecido e começo a riscar o molde, sem segredo, gente. Uma caneta, isso aqui é papel sulfite mesmo, se você quiser pode fazer ele num papel mais grosso, uma embalagem de alguma coisa que seja mais grossinho, pra facilitar na hora de passar o molde, e pra você não amasse ele, né, não perca ele com mais facilidade. Só arriscar todo o molde, não precisa deixar a margem de costura, o molde já vem com a margem de costura de mais ou menos meio centímetro, tá? Retira o molde e já tá arriscado. Aqui pra adiantar, eu já tenho um cortadinho, tá? O mesmo modelo. Como vocês podem ver, ele ficou duplo. E a gente vai pra máquina agora, pra começar o fechamento dessa máscara. Antes eu vou cortar já o elástico, eu tô fazendo a máscara tamanho 1M, então são 18 centímetros de elástico. Como eu falei no início do vídeo, cada molde, cada tamanho de molde, vai ter o seu tamanho de elástico, já anotado no molde, pra vocês terem o tamanho certinho. Aqui eu não tinha o elástico menor, mas esse é um elástico que pode ser cortado. Quando você for comprar, você pergunte pra pessoa que tá te vendendo se aquele elástico pode ser cortado, tá? Tem uns que desfiam e outros que não. Esse elástico, ele não desfia, então ele possibilita ser cortado. Eu não tô encontrando no mercado aqui o elástico mais fino. Então, eu tô utilizando esse mesmo. Aí, a gente começa fechando ali a parte do nariz, né? Só juntar pontinha com pontinha e fazer uma pequena costura reta fazendo o retrocesso no final da costura. Certifica que tá bem alinhadinho e é só costurar. Ela vai ficar assim. Na sequência, a gente vai fechar as pregas inferiores, né? Que são as que ficam no queixo. A mesma coisa, só alinhar as pontinhas e fazer a costura reta. Faz esse aproximadimento nas duas preguinhas. Lembrando que você pode fazer toda essa costura à mão, tá? Você não precisa necessariamente ter uma máquina de costura pra conseguir fazer. Só fazer um ponto bem fechadinho e você consegue reproduzir ela na sua casa. Você repete a mesma coisa na outra máscara e depois a gente começa a unir as duas. Então, ali na parte do nariz, eu vou coincidir costura com costura. Lembrando que eu deixei o lado direito com o lado direito. E depois, na parte de baixo, né? Na preguinha do... Do queixo, a mesma coisa. Costura com costura e eu vou prender com alfinete. Em seguida, eu vou pras pontas. Onde tem essa pontinha triangular, eu vou virar ela pra dentro, tá vendo? Já é a medida certinha pra dobrar. E prendo as beiradinhas. Pode virar as duas pro mesmo lado, não tem problema, tá? Quando a gente desvirar, vai ficar certinha. O outro lado, eu repito a mesma coisa. Prendo também com alfinete. Então, os lados do avesso ficaram pra fora e os lados direitos ficaram por dentro. Agora, a gente vai passar uma costura em cima e uma costura embaixo, não fechando as laterais, que é por onde a gente vai desvirar a máscara e onde a gente vai colocar os elásticos, tá? Então, é só condornar toda a máscara, tá? Passar ali... Passando meio pezinho de beiradinha, bem curtinho mesmo. Não vejo necessidade de ser uma beirada muito grande. Fecho os dois lados. Verifico toda a costura. E o que a gente vai fazer agora é dar esses pequenos piquezinhos em toda a volta, sabe? Toda a parte da costura onde tem o arredondado, a gente vai dar uns piquezinhos pra quando a gente desvire, ela fique certinha. Aí, é só desvirar a sua máscara. Desvira, vai alinhando direitinho, arrumando ela inteira. Você vai ver que quando você desvirar ela, aquela parte que a gente fez a dobra, já vai ficar as duas beiradinhas pro lado de dentro. E o que eu gosto de fazer depois de alinhar toda a costura é esfregar ela assim na mesa, olha. Você pode passar também ela, mas isso já é o suficiente pra poder deixar a costura bem alinhadinha pra poder esperar a gente fazer a... o arrebatimento da costura. Só pegar ela, arruma a costura ali certinha e dá uma passadinha na beirada da mesa e você vai ver que ela já fica retinha com todas as costuras alinhadas prontinha pra costurar. Você certifica de ter feito em todas as laterais. E quando você for ver, você vai ver que a costura já tá, olha, certinha, como se tivesse sido passada a ferro. Agora a gente vai pra máquina. Então, eu vou colocar o elástico, eu coloco mais ou menos um centímetro pra dentro da máscara, tá? Pra ficar bem firme. Prendo ali na parte de cima, começo a minha costura, sempre lembrando de dar um retrocesso toda vez que você passar por cima do elástico pra poder dar mais firmeza pra ele. Já coloco a parte de baixo, também deixando um centímetro pra cima e dando um retrocesso. Lembra sempre de conferir se o seu elástico não está torcido na hora de colocar, tá? Aí eu faço todo o contorno da máscara, também com meio pezinho ali de... de costura, às vezes até um pouquinho menos. Aí você pode deixar a gosto, que não vai interferir, né? Faço a colocação do outro elástico, também deixando um centímetro pra dentro de cada lado. Retrocessos em cima dos elásticos. e finalizo fazendo a parte de baixo a mesma coisa. Olha como é simples. E a mesma coisa que eu falei pra vocês, gente, se você não quiser rebater essa costura de cima, não precisa. Você pode fazer ela toda costurada à mão, que não vai interferir em nada, tá? É só uma questão pra facilidade mesmo. E a sua máscara tá pronta. Bom, como vocês viram, é uma máscara que não tem segredo, é super prática e fácil de fazer. A única coisa é que ela tem duas preguinhas a mais, que vai deixar ela mais anatômica mesmo, seguir o contorno do teu rosto, deixar ela mais ajustada, o teu rosto, tá? Quer fazer pra vender? Aproveita, faça. Porque eu sei que não tá fácil pra ninguém, é um jeitinho de você ter uma graninha extra aí. Se você quiser fazer pra doar, também tem muitas pessoas precisando. Se você quiser, também tem muita gente utilizando com filtro. Tem gente usando filtro de café e outro tipo de filtro, preferir usar filtro. Aí, nesse caso, pode fazer dessa maneira que foi feito nessa. Eu coloquei um tecido, terceiro tecido, que na verdade foi um tecido de TNT, olha. Ele é mais curtinho, tá vendo? Eu corri aqui 4cm da lateral e 4cm da ação da lateral, prendi só em cima e embaixo e ficou um bolsinho, ó. Tá vendo? Então, se a pessoa quiser utilizar com filtro, ela tem um local aqui pra colocar o filtro por dentro da máscara. Também ficou super legal. Essa daqui também é no tamanho G, então ela vai ficar maior no meu rosto. Ó, o elástico aqui também eu não tinha acertado ainda o tamanho, o elástico tá folgado, mas fica super legal. E esse formato dela realmente foi uma coisa que eu achei que eu me adaptei melhor na respiração, no rosto, na confortabilidade do corpo, do rosto, né? Se existe essa palavra, acho que sim, confortabilidade. e eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais dois modelos de máscara diferentes que eu ainda não vi ninguém divulgando que eu vou colocar logo na sequência aqui no canal, tá? Então, eu terminei essa, já vou pegar pra desenvolver os outros quatro moldes de tamanhos diferentes do outro modelo e eu coloco, não até o final dessa semana, no começo da semana que vem no ar. Então, quer o molde? O link tá aqui na descrição pra onde você vai pra baixar o molde. Ele é gratuito, todos podem baixar, é só imprimir o PDF tamanho original, já vai sair no tamanho certinho pra vocês poderem ter o molde e fabricar em casa as suas próprias máscaras, tá? Se cuidem, não saiam de casa, lavem as mãos, álcool gel e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!